E antes de encerrar o CE2, a gente traz uma imagem que chamou a atenção de quem passou hoje pelo bairro Parangaba. Vários objetos foram iluminados para representar as mulheres vítimas de feminicídio no Ceará. A intervenção faz parte do projeto Elas, uma iniciativa do Sistema Verdes Mares que até dezembro vai trazer muita informação sobre o combate à violência doméstica e principalmente sobre a valorização da mulher. Então todos os veículos do SVM estão empenhados nessa iniciativa para fortalecer a luta de todas nós mulheres, reconhecer as nossas conquistas e principalmente preservar as nossas vidas. Então é com essa mensagem muito especial que a gente encerra esta edição de hoje. Obrigada pela sua companhia de todas as noites e olha só, conto com ela amanhã também. Tchau, tchau pessoal. Um beijo grande. Saboreie com Sadia